Oi, guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, o vídeo de hoje vai ser muito importante porque ele vai marcar a criação de um novo segmento do canal. Bem, mas antes de a gente falar sobre esse novo segmento, vamos entender como foi o surgimento do canal e por que a criação desse novo segmento. Bem, o canal surgiu com o objetivo de, primeiro, de a gente ter a parte da matemática, o ensino da matemática voltado para a criação e desenvolvimento de jogos. Então, o nosso objetivo principal, o nosso segmento principal era pegar a matemática que a gente aprende no ensino médio e dar uma aplicação para ela. Mostrar que aquilo que você aprende no ensino médio não é perdido e que existe uma aplicação para aquilo. E a aplicação que a gente escolheu para abordar é a aplicação na criação e desenvolvimento de jogos. Bem, então esse foi o primeiro segmento. O segundo segmento que a gente criou, depois de ter criado esse primeiro, foi a aplicação prática. Até então a gente viu a matemática, a teoria e a aplicação teórica daquilo. Bem, aí a gente criou, então, o segundo segmento que seria a aplicação prática. A gente pegava aquilo que a gente viu de conceito matemático e construía através de uma linguagem de programação. E a linguagem de programação que a gente tem utilizando aqui no canal é o JavaScript. Então, através da linguagem JavaScript, a gente vem implementando boa parte desses algoritmos e aplicações da matemática, do ensino médio voltada para o que? Para a criação e desenvolvimento de jogos. Então, basicamente, foi isso que a gente fez quando criou o canal. Bem, e agora a gente vai criar um terceiro segmento. Esse segmento, ele tem como objetivo ele ser mais relaxado, mais tranquilo. Por quê? Porque o objetivo dele é da gente agora ir para o gameplay. Ah, mas qual o objetivo de fazer gameplay nesse caso? Nesse caso, o nosso objetivo é de distrair a nossa mente. É de que a gente jogue alguns games retrôs e através desses games retrôs a gente possa estudar a mecânica, a estrutura, como é que foi feito, os puzzles que foram implementados, para que assim a gente possa ter inspiração para construir coisas novas. Então, além da gente distrair a mente jogando um jogo retrô, a gente vai ter ainda a oportunidade de estudar esse jogo vendo durante a gameplay as estruturas que a gente pode, quem sabe, adequar como inspiração para nossos projetos futuros. Então, o objetivo desse segmento seria esse, seria um segmento light. E o primeiro jogo que a gente vai abordar aqui vai ser um jogo do Amiga, certo? Para quem não conhece o Amiga, eu vou, vai aparecer para vocês aí a imagenzinha dele, certo? Então, essa é a imagem do Amiga. Ele foi um console lá da década de 80, 90, em que a gente pôde, né, ter esses jogos voltados para ele. Nesse caso aí é o Amiga A500. E o jogo que a gente vai jogar vai ser esse daqui, ó, que é um Enemy, certo? Então, esse jogo Enemy, ele foi criado lá em 1997. A gente tem aqui, está disponível, né, nesse site aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Está disponível, está disponível para download. Lembrando que essa versão que está disponível aqui, ó, em download, não é a versão original, certo? É uma versão que eles chamam de Easy Play, que é uma versão que ela foi construída em 2011. E assim ele corrigiu bugs do jogo, melhorar a questão do texto. Entretanto, a versão que a gente vai jogar aqui vai ser a versão original de 1997. Então, a gente vai jogar essa versão original, por quê? Porque foi essa versão que os caras jogaram lá naquela época. Então, a gente também vai jogar isso daí. Essa primeira versão do Enemy. E o nosso objetivo, mais uma vez, nesse segmento, é relaxar a nossa mente, é ser um pouco mais light. E assim, a gente, a partir aqui das nossas jogatinas, a gente vai vendo o que a gente poderia utilizar de mecânica para jogos nossos futuros ou ideias inspiradoras que a gente poderia... Pô, essa ideia aí, eu achei legal, daria para a gente implementar em algum momento. Então, esse vai ser o nosso objetivo, esse vai ser o primeiro jogo, certo? Que a gente vai estar jogando por aqui. Se eu vou terminar até o fim, já é outra história, certo? Mas, dependendo do jogo, e se, como é o nosso objetivo, é distrair a nossa mente, então, provavelmente, a gente deve ir até o final do jogo. Então, o próprio jogo vai se tornar uma série. Bem, mas, vamos parar de conversa, certo? E vamos começar o nosso jogo. Vamos para a nossa tela aqui do nosso jogo. Isso, está mostrando agora aí para vocês. Então, mais uma vez, aqui é o nosso console Amiga. Então, aí, foi de agosto de 97, essa versão em inglês. Eu vou deixar passar a introdução inteira para que a gente possa conhecer a estrutura e conhecer a história do jogo, porque é bastante importante, a gente, como nós somos criadores de games, a gente tem que sempre que se atentar para a história, certo? A história é o que vai deixar o jogador, o player, preso nela de uma forma imersiva. Quanto mais interessante for a história, mais imersiva você pode deixar o player dentro do seu game, certo? Para quem já jogou em disquete, está ouvindo esse barulhinho assim, esse barulhinho é justamente o barulhinho que era feito em disquete, certo? Você pode ver aqui, na parte de baixo, um status, né, que você tem lá o A500 e você tem essa parte verde, você tem essa parte verde aqui, em que você tem, toda vez que você vê aquele barulhinho, ali é só um setor de disquete, em teoria, os disquetes que estão sendo lidos, certo? Bastante interessante. Então, a gente tem aí, no caso aí, três, três navezinhas, né, que estão surgindo na tela, hoje a gente não vai jogar ele todinho, né, como é um vídeo introdutório, até para ver qual vai ser a recepção do pessoal aí, então, se bem que os vídeos no canal são mais o mesmo para diversão, principalmente quando a gente está falando de gameplay, né? Então, vamos lá! Eu estou usando aqui um controle no estilo Super Nintendo, eu não sei por que, mas eu gosto desses controles, assim, nesse estilo, então... Vou estar jogando no controle assim, Então, aí está passando, né, os criadores, né, a equipe que criou o jogo, bem, a gente já sabe que esse personagem aí é mão humana, É a Majota Mara, e a gente está vendo que esse cara aí deve ser um alienígena, só pela cor da pele, então essa Majota Mara, e esse aí é o nosso alienígena, um réptil, talvez um lagarto, talvez seja a raça reptiliana, então aí ele vem com o enemy, como não poderia ser diferente, no jogo de galáxia, espaço, no estilo Star Wars, e então ele diz assim que em janeiro de 2029, três objetos e trãs foram detectados próximos de Marte, para explorar esses objetos, a organização especial Ness lançou uma nave de transporte com a tripulação, 273 homens, a nave levou sete meses, e os objetos aparentemente eram gigantescos, eram imensos, né, de construção de origem alienígena, e aparentemente estavam abandonados, os cientistas estão indo para esses objetos, acompanhados por três esquadrões de seguranças armados, o interior da nave consiste de corredores angulares, com enormes labirintos, né, então é uma nave gigantesca mesmo, né, e cada vez mais a equipe avança dentro da nave, estão lá explorando as naves lá, né, e a catástrofe inicia sem aviso, um ataque alienígena, um ataque de armas alienígenas aos exploradores, eles se iniciou de uma perseguição, perdi ali o parche, então ele disse que a equipe de segurança resistiu bravamente, mas que eles eram onde estavam o menor número, e então, uma batalha feroz, eles foram totalmente derrotados, apenas um esquadrão de segurança delta foi poupado, esses últimos seis homens tem a tarefa quase que super-humana de resgatar quantos cientistas forem possíveis através do fogo cruzado, esse início de uma luta, o qual se desenha círculos cada vez maiores. Oxi, que introdução! Às vezes passa muito rápido e aí, para poder traduzir às vezes, né, em bola no meio de campo, mas a gente conseguiu pegar boa parte da história, basicamente a história é essa, a gente tem então, né, três naves, três naves alienígenas estavam, que eram três objetos não identificados voando próximos de Marte, então, essa organização espacionais mandou para lá essa nave de exploração com 273 tripulantes, chegando lá, eles perceberam que a estrutura das naves eram imensas, eram gigantescas, quando entraram lá viram que eram corredores e um labirinto imenso, e aí eles perceberam também que na hora, durante a exploração, que eles foram atacados pelas armas alienígenas e que dos três, apenas o Esquadrão Delta conseguiu, né, foi poupado e conseguiu ficar vivo. E agora eles são a única esperança de todos os outros tripulantes, os outros cientistas que estão lá, prestes a, quem sabe, morrer ou então em perigo, então, vamos ver, né, vamos ver como a gente vai se sair nessa história. Então, ele tá terminando de carregar o jogo, então, aquilo que eu havia falado, esse som que você tá vendo, é do disquete sendo lido, e você pode ver aqui no canto inferior esquerdo, quando fica 44 e tal, onde tem esse 44, é onde tá sendo lidos os setores do disquete. Então, aqui a gente tem uma introdução, né, seria a estrutura do menu, certo? Então, esse seria o nosso menu, bem colorido, né, pra época, na época era assim mesmo, principalmente que usava com teclado, né, então, a gente tem uma estrutura bem da época mesmo. Uma coisa interessante é que a gente observa que, nesse caso, normalmente nos jogos atuais, a gente, na maioria das vezes, né, a gente vem, também a gente dá o play, pra depois a gente conhecer a história, né, a gente vai logo pro menu, e depois a gente vai conhecendo a história aqui, né, já apresentou uma história pra gente, e aí, a gente agora foi pro menu, tá bom, então, ele pede o quê? Vamos, então, pressionar o botão de... de espada, que no caso aqui, nesse meu controle, como eu falei, é um controle no estilo Super Nintendo, é SNES, então, aqui pra mim o botão vai ser o B, se você tiver usando um controle parecido ou igual a esse, provavelmente vai ser isso. Então, nós estamos em uma posição difícil, nossos cientistas estão espalhados em todas as três naves e quase sem defesa contra os ataques, então, sem defesa nenhuma contra os ataques. Eles não... não farão muito mais sem ajuda, então, a gente não pode fazer muita coisa se eles não tiverem ajuda, né. Nossa nave de resgate, a Ziphod, é... tem... é... está em busca, né, está perseguindo as três cromos, em cinco horas elas terão nos alcançado e nós poderemos iniciar a evacuação dos sobreviventes. Para salvar quantos humanos forem possíveis, é tudo o que nós podemos fazer até a chegada. O transporte com o esquadrão de segurança Delta está próximo das três naves alienígenas e... é... eles, né, irão zarpar em cada uma delas. A equipe A pesquisará em Cromo 1, buscará por sobreviventes em Cromo 1, onde os ataques foram especialmente ferozes. Puxa vida, hein. Vamos lá. Ele deu o seguinte agora. Conselhos e dicas. Então, basicamente, o que é que ele está falando aí para a gente? Tanta coisa que ele escreveu na tela aí, rapaz. Vamos ver isso aqui. Vamos pular sobre os vãos. Então, pular sobre os vãos na Terra é sempre melhor. O que é que ele diz mais ali? A gente pode aprender a descer antes do pulo, dando um passo. E ele diz também para a gente determinar se a gente consegue... A gente consegue determinar se o pulo, né, se cair naquele abismo é mortal ou não. Mas que a gente não consegue fazer isso. Só que quem consegue fazer isso é o personagem. Então, veja bem. São duas coisas. Vamos... Ele fica em um loop finito aí. Certo? Então, o bom desse momento é que a gente pode completar parte da história que a gente perdeu, né. Então, basicamente, né. Então, ele diz que a nave de resgate de Ford está perseguindo as três clombos. E em cinco horas elas terão nos alcançados. E nós podemos iniciar a evacuação dos sobreviventes para salvar quantos humanos forem possíveis. Isso é tudo que nós podemos fazer até a chegada. O transporte com o esquadrão de segurança Delta, né. Então, o transporte que está com o esquadrão de segurança Delta está próximo das três naves alienígenas. E elas... Eles zarparão, né. Eles irão entrar em cada uma delas. A equipe A, que é a que a gente vai jogar agora, está na Cromo 1. E a gente vai buscar, né. Provavelmente lá. E... Foi a Cromo 1 que teve o ataque mais feroz contra os nossos cientistas. Então, ele fala o seguinte... Então, antes de a gente... A gente pode pular rapidamente ou dar um pulo breve antes de chegar no abismo. Um outro passo que a gente pode obter... Ah, entendi. Então, vou resumir aqui para a gente ir logo para o jogo. Então, basicamente, o que é que ele está dizendo ali? Principalmente a parte final. Que a gente consegue determinar se... A gente consegue cair no abismo. Se é seguro a gente cair no abismo ou não. Só que... A gente... Player... Não consegue definir isso. Apenas o personagem. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Quando a gente chegar lá, então. Vamos, então, para o nosso jogo, certo? Então, quem nós somos? Nós somos o Major Thomas Schneider. Um chefe húngaro. Nossa posição. Então, nós estamos ali. Ali é o transporte. Posição A. A Zifold estava ali embaixo. Nosso tempo. Bom, nós temos um tempo relativamente alto, né? Bem vantajado o nosso tempo. Ele diz ali também que depois, né? Passou muito rápido nossa missão. Eu já comento aquilo lá. Então, nossa missão é ajudar os homens desaparecidos a sobreviver. Então, essa é a nossa missão. O que a gente... O que passou ali anteriormente foi... É... Nem eu mais me lembro. Mas era um negócio lá, rapaz. Que eu já esqueci. Então, depois do fim da... O que significa? Depois de todo o massacre. Principalmente em Chromum. Chromum foi o que teve o ataque mais feroz. Então, eles devem ter detonado todo mundo aí. Aquele ataque foi bem feroz mesmo. Pelo menos foi o que estava contando na história lá da nossa missão. Nos estados da nossa missão. Então, aqui. Vamos lá. Vou testar logo aqui. Esquerda e direita. Você pode perceber lá no canto inferior, né? Na tela lá. Que você tem uma setinha lá. Quando coloca pro lado, ó. Aparece a indicação. Você tem um J1 ali. Que representa o nosso joystick. Certo? Vamos pegar esse negócio aqui. Aqui só abaixar. E o que? Um fazedor de mapa. Então, pra pular aqui. A gente dá dois pulinhos aqui, né? Dois pra seta. Aquilo que ele falou lá. Brevemente a gente dá um salto antes de chegar no coisa. Então, vamos lá. E ele pulou. Beleza. Entendi. Aqui. Ó. Aquele lá que ele falou que a gente não consegue determinar. Ele olha pra coisa. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Vai fazer nada. Não. Acho que aqui ele não vai mostrar. Acho que o Salmo vai mostrar quando é desconhecido. Quando a gente não consegue observar. Então, quando a gente não consegue verificar se é seguro ou não pra gente cair. Quem vai fazer isso é o personagem. Porque lá no finalzinho das instruções daqueles conselhos e dicas ele falava isso. Ele falava esse negócio. Vamos chegar aqui até o final pra ver o que a gente tá aqui. Por exemplo. Vamos ver aqui. É seguro a gente cair aqui? A gente não sabe. Mas ele sabe. Ele olhou pra baixo. Aí ó. Ele fez cinco a cabeça. Então, a gente pode chegar e cair aqui ó. Pum. Caiu. É seguro. Bem, mas cair aqui não vai adiantar de nada, né? Porque a gente deveria primeiro ter seguido lá. Ó. Aí ó. Tá vendo? Não adiantou nada. Só fez a gente perder tempo. A gente tem um tempo ali ó. Isso é bastante importante. Principalmente na. Quando a gente faz jogos. A primeira missão aqui. Perceba que ela é bem simples. Porque. Pra gente poder pegar a mecânica do jogo aqui ó. Como pular. Como se movimentar. Aqui. Pra atirar ó. Perceba que eu tenho uma arma. Mas eu não tenho munição. Não tenho indicação. Perceba que eu tenho ali um lifezinho. Uma armazinho. Mas eu não tenho munição. Então ó. Eu aqui ó. Não tenho nada ó. Pertando pra atirar aqui. Mas não tá adiantando nada. Porque não tem munição. Então vamos. Então. Esse tempo é bastante. Amplo. Pra isso. Pra que a gente possa pegar a mecânica do jogo. E entender como é que o jogo funciona. Então. Essa fase. É muito simples ó. Então a gente já sabe que a gente. Se a gente quer saber se pode cair ou não. Então a gente chega próximo do abismo ali né. E aí. Ele vai fazer a indicação pra gente. Aqui nesse caso. Vamos chegar aqui. Porque a gente vai ter que cair aqui mesmo. Não vai ter jeito né. Ele olhou. Disse com a cabeça que sim. Então. Vamos cair aqui. Vamos. Vamos que vamos. Completar essa nossa primeira missão. Certo. Agora sim ó. Pronto. A gente tem munição. Gastei ali a tua. Ó. Perceba aqui ó. Se a gente tá vendo. A gente não viu nem um sobrevivente aqui agora. Só tem sangue pra todo aquele lado. Esse coisinha aqui ó. Naquele site lá que eu mostrei que é o teu jogo. Tem uma nozinha também no jogo e coisa e tal. Isso daí é um save point. Então perceba. Os caras lá naquela época já faziam save point também né. Porque. Nada melhor do que a gente ter um save point. Porque. Nada pior do que a gente ter chegado tão longe. Numa fase. Numa fase ampla. Cheio de labirinto. De exploração. E de repente a gente morre e tem que voltar tudo pro início de novo. Com save point não né. Que a gente tem um check point ali. Ó. Um morto ali. Será que a gente pode cair aqui? Vamos. Opa. Vamos chegar devagarinho aqui. Ele vai olhar pra baixo. Opa. Não ó. Ele disse que não. Então isso daqui é mortal. Então se a gente cair ali. É morte na certa. Então vamos saltar isso aqui. Ó. Aqui a gente pode cair. Vamos olhar aqui. Ele vai olhar. Tá. É aquilo que ele falou nas instruções. A gente não consegue definir. Só a equipe. E a equipe é quem? É o personagem. Ele vai olhar de novo pra baixo. Aqui. Aqui a gente pode cair. Vamos só. Lá no finalzinho. Pra gente ver. O que acontece. A gente consegue cair aqui. Opa. Não. Ele já disse que não ó. Ele já disse que não. Ele já olhou ali. Ó. Vai olhar de novo. Não. Também não. Então. O caminho é ali mesmo. É a gente saltar aqui ó. Aqui é seguro. Que a gente não vai morrer. Aqui vai ter alguma coisa pra ficar. Tem nada não. Então a gente vai ter que saltar aqui mesmo. Então. O que que ele vai dizer? É algo que a gente pode fazer? Não. Pode. Então vamos cair aqui. Ó. Mais um corpo aqui. Um corpo no chão. Não. Primeiramente a gente não vai ter ninguém pra salvar aqui. Rapaz. O cara aqui foi feroz. Os lagartos matou todo mundo. Os epitilianos ali. Mandaram bala em todo mundo lá. Ô. Se eles são alienígenas. Quem sabe. Ele deve ter armas laser também. Né. Então. As plataformas. No cenário. Tudo. Muito simples. Né. Mais mortes aqui. Olha lá. Indicando a saída. Então aqui nem a gente precisa olhar. A gente vai. Vai aqui direto. Porque aqui já é saída. Então a gente vai caindo aqui. Porque não tem outro caminho pra ir. Aí. Então o nosso primeiro puzzle aqui ó. A gente tem um portão ali. A gente tem. Perceba que tem um negócio aqui em destaque. Provavelmente é aquele. E quando a gente pisar aqui. Ele vai abrir o portão pra gente lá. A porta lá. Perceba também que ficou verde ali ó. Essas indicações assim ó. Olha lá. Ficou vermelho agora. Demorei muito. É por tempo aqui ó. Então. Coisas interessantes aí. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Interessante esse negócio aí hein. A indicação. Verde e abril. Vermelho. Tava fechado. Isso é. Algo interessante hein. Mais corpos. Ixi. Matou todo mundo. Tô falando. Meteram bala em todo mundo aqui. Não teve sobrevivente. Vamos aqui. Essa missão até que vai ser simples né. Não tem nada pra fazer. A gente tá conhecendo a mecânica. Como é que funciona as coisas. Então. Acho que o objetivo aqui é isso né. Opa. Já tocou um alarmizinho ali ó. Perceba ó. Coisa interessante. Isso aí significa indicação de tempo ó. A gente tá gastando o tempo todo ó. Ó. Perceba como já ficou ó. Piscando ali. Isso também é outra coisa interessante ó. Vamos fazer um civil ponte aqui. Ó. Interessante. Eu já começou a. Olá. Minha lei na. Na nave eu tocar. Ó. Olha lá. Saída. Vamos sair logo daqui. Completar nossa missão. Não vou nem. Pra lá. Pra ver o que que tem. Aqui tem uma pontezinha ó. Perceba. Ela tá vermelha. Ficou verde ali. Uma espécie de verde. Significa que a gente poderia passar né. Tem que pegar a ideia. De que a gente tem aqui ó. Aí ó. A gente não pode soltar. Porque é salto pra morte. Vai minha filha aí. Ficou verde. Aí ó. Uma espécie de verde. Ixi. Será que vai dar tempo? Pra que lado eu tenho que ir mesmo? Pra cá né. É pra cá mesmo. Tem que ir lá pro outro lado. Eita. Não vai dar tempo hein. Sessenta segundos. Será que dá tempo? Ó. Primeiro réptil morto ali alto ó. Já começou a sirenezinha ali ó. Ó. Interessante isso hein. Indica assim. Ai. Morreu. Ixi. Eu pulei de vez. Vamos então reiniciar aqui. Eita diacho. Ixi. E eu voltei dos cinquenta e dois segundos. Não vai. Eita diacho. Não vai dar tempo. Outra coisa aí. O checkpoint. Ele salva. Mas ele não salva o tempo ó. Ele vem pra gente com o tempo que sobrou. Ixi. Não vai dar tempo. A gente vai falhar na missão. O tempo é extremamente amplo. E a gente vai falar na missão. Como é que pode? Trinta segundos. Não vai dar tempo. 20 segundos. Vixe. Vai falhar a missão. Como é que pode rapaz? Vai falhar a missão dessa? Eita diacho. Como é que pode? ainda da Piripaque aqui, ui, ii, falhou a missão, falhou a missão, ó, falhou a missão, falhou, deu falha na missão, aí, ó, ixi, ah, era aquilo lá que eu ia falar, que ele falou, que a saída, né, se voltar ao tempo, elas vão ser aqui, ó, fechadas por laser, então aqui, ó, já era, ó, já era, é, a gente, falhou em sobreviver, falhou na missão, agora que a gente já pegou a ideia aqui, vamos, aqui a gente já tá aqui, ixi, opa, aqui é o replay, então ele tem um replayzinho, a gente vai ter que começar no começo de novo, vamos pegar aqui do começo, então esse a gente já leu, já viu tudo isso daí, agora que a gente já pegou a mecânica aqui, ó, puxa vida, mas 500 segundos e ainda não deu, fiquei aí, ó, o problema é esse aqui, ó, às vezes dá essas coisas no controle aqui, ele dá esses bugsinho aí, ó, aí, tá vendo de novo? Eu não quero que você salte, rapaz, ele deve pegar uma espécie de diagonal, ele pega a diagonal e aí quando ele pega, eu sei disso porque eu tô, eu fico olhando os estacos ali embaixo das setas de navegação, então às vezes eu tô vendo ali, tô vendo que ele pegou a diagonal, que ele pega, ele mostra que ele tá indo pra frente e a seta pra cima foi pressionada, como agora que eu vou pressionar, ó, lá, ó, bem, vamos perder tempo não, vamos direto lá, eita, aqui eu morri, eita, de acho quase, hein, a sorte que ali não morre, vamos concentrar aqui, Puxa, puxa vida, hein, de novo, Puxa vida, hein, de novo, De novo, como é que pode, hein, rapaz, cara, burro da zoa é esse, hein, deixa de ser burro, animal, Isso aí pra passar raiva, né, se eu tivesse sentindo um cara fazer um negócio desse, mas muitas vezes assim já dá raiva já, hein, Não pode, Vê se não vai ser animal agora, hein, vê se faz o negócio correto, hein, Pula, pula, isso Ah, de novo, ó, puxa vida, viu, Ah, de novo, ó, a indicação, eu vejo a indicação, ele pega uma espécie de diagonal, A gente tem que ver isso aí, hein, Ah, gostei quase 200 segundos nessa brincadeira, só pra eu poder descer pro, pro andar de baixo, como é que pode? Pegar aqui a munição, pelo que a gente viu, a gente nem vai usar, Vai pegar esse negócio aqui, mas não vai usar, Checkpoint, Checkpoint, interessante o Checkpoint, porque o Checkpoint, ele pega do tempo, ele pega do ponto que a gente parou, Só que o tempo, não é o tempo da onde a gente parou, o tempo continua, Os caras fizeram isso, justamente a gente cair aqui agora, né, Seguro, vamos cair aqui também, Nem vou perder tempo, vamos logo finalizar essa fase logo aqui, rapaz, Pra gente poder dar uma olhada na segunda, E não vai fazer a segunda hoje, né, Que a gente vai dar só uma olhada nela, Pra gente ver como é que é, O que é que muda na mecânica agora, Então basicamente aqui, ó, Essa primeira fase aqui, não tem inimigo, não tem nada, É mais uma exploração, então pra gente se acostumando, Como correr, como pular, Ó, porque dá pra andar devagarinho, ó, E correr, ó, e correr, né, Então, é, andando devagarinho, Correndo, Antes que comece o tempo lá, Olha lá, isso aqui é interessante, ó, Perceba que lá na porta, lá azul, ó, Tá vermelho, ó, Aquilo aqui, ó, ficou verde, Interessante, Outra coisa interessante é que é aquela questão, né, Dos alertas da navezinha, né, Toda vez que o tempo tá acabando, Ele já começa a ligar os centros de flor, Então, essas coisas pretas e quentes, Esses retângulos pretos que a gente tem aqui, Que a gente acha que não é nada aqui, ó, Ó, aqui mesmo, ó, tem um aqui em cima, Esse retângulo preto aí é um sensor, né, Que de alerta quando o nosso tempo vai acabando, Ele fica, começa a piscar, Te dizendo, hein, rapaz, Vamos aí, meu filho, Senão você vai ficar aí pra trás, hein, Porque o tempo tá acabando, E você vai falhar em completar a missão, Opa, vai pra onde aí, rapaz? A gente, vamos subir aqui, Ai, Vamos pra saída, Nem vou explorar o nome lá, não, Porque, Não vacilo aqui, ó, Aí, ficou verde, Mas eu não vou arriscar, Porque aqui não pode ir, Ó, ele vai olhar pra baixo, E vai dizer pra gente que não pode cair, Que é um salto pra morte, Vamos, Ficou verde, O problema é que eu acho que isso é verde, né, Aqui a gente já sabe que pode cair, Aqui também, A saída tá ali, Vamos subindo aqui, Lembrando que a gente não pode cair de vez ali, Porque se cair de vez ali, É uma queda mortal, Então aqui a gente tem que saltar, Depois aí vem aqui, Aí ele vai olhar pra baixo, Vai dizer que a gente pode cair, Pode cair, E aqui também, Aqui, E a gente conclui a nossa missão, Pronto, Fechou, Muito simples, Tirando aquela minha burrice lá, Que, Fiquei, Voltando toda hora, Dando aqueles buzzinho de diagonal, Então, Nossa equipe, Chegou tarde demais, E a gente não pode fazer nada, Entretanto, Em outros setores, Muitos desaparecidos e feridos, Estão aguardando por ajuda, Né, Fazer o que, Né, Chromo 1 foi violento o ataque, Né, Os lagartos lá, Meteram o papo em todo mundo, Mas não que nem saber, Bem, Então, Vamos ver aqui, O que vai acontecer, Então, A casa da morte, Não tem nada, Nem coisas estatísticas, Né, Ele sempre mostra, Para que a gente possa explorar, Para que a gente possa explorar, Bem, E aí a próxima, Próxima missão, Né, Ali o código, Né, Perceba, Que a gente tem aqui, Ó, Os levels, Para baixo e para cima, Né, Ó, Que é os levels, Que a gente já passou, Então, Eu posso voltar, Para o level 1, Ou, E para o level 2, Eu posso inserir o código, Né, Então, Perceba que aqui do lado de código, Eu tenho F1, F2, F6, F10, Então, F1, Representa, Para a gente fazer a inserção do código, Né, Então, F2, Player, F6, O contato, E F10, A configuração, Então, Na época, Quando ele era teclado, Né, Então, Era assim que as coisas funcionavam, Vamos só dar uma espiada, Só no, Na missão 2, O transporte agora, Atraca em Cromo 2, E a equipe B, É, Irá pesquisar, Por sobreviventes lá, Todos os grupos encontrados, Devem ser, Devem ser tratados, Com, Medicação, Alerta, Nossos sensores, Têm registrado, Um movimento, Próximo, Desse setor, Que não é, Que não veio, De origem humana, Certo? Que não foi, De origem humana, Aí, Né, Diz a lei, Conselhos e dicas, Para administrar, Medicação, O soldado, Deve, Estar perto, Da pessoa desaparecida, Escolha, Um caminho, Eficiente, Para não esqueça, Qualquer, Grupo desaparecido, Então, A gente tem que, Escolher um caminho, Para, Na nossa missão, Mas a gente não pode, Esquecer ninguém, Não pode deixar ninguém, Para trás, Então, Né, A gente vai ter que, Pegar todo mundo, Não deixar ninguém, Para trás, Vamos lá, Vamos dar uma espiada, Então, A missão 2, Sem risco, Sem ganho, Manuel Kohler, Nossa posição, Transporte, A gente está em Cromo 2, Né, Vamos então lá, Nosso tempo, Vixe, O tempo é escarço, Depois, Depois de decorrido, Todas as saídas, Serão bloqueadas, Por leis, Se não me engano, Era isso que estava lá também, Então, Nossa missão, Ajudar, Os homens desaparecidos, E sobreviver, Então, Aqui a gente vai, Pesquisar, Vamos então, Em busca, Então, Nossa missão, É pesquisar, Com pessoas desaparecidas, Aplicar a medicação, E, E fazendo isso, Antes de sair, A gente só pode sair, Depois que fizer isso, Então, Aqui a gente vai ter, Já ficou mais complicado, Vamos pegar o nosso, Fazedor de mapas, Já ficou mais complicado, Perceba, Que agora, Já é um pulso, Mas, Não é complicado, Complicado, Mas, Eu estou dizendo, Que agora, Já aumentou um pouco, O grau de dificuldade, Antes a gente tinha apenas, Um, E aqui tem que ter cuidado, Porque se a gente, Ficar preso aqui, Eita, Lascou-se, Se a gente ficar preso aqui, A gente se lasca, A gente se lascou, Se lascou, Tem que reiniciar, Nesse caso, Como a gente só ia dar uma espiada mesmo, Não vou fazer a gameplay dessa parte aqui, Então, A gente vai encerrar por aqui, Se você gostou, Deixe seu like, Se você não é inscrito, Inscreva-se no canal, Para que você seja notificado, Dos próximos vídeos, E comenta aí, Se você gostou, De a gente abordar agora, Esse segmento de gameplays, Para que a gente possa estudar os jogos, Ao mesmo tempo que joga, E aí a gente vai distraindo a nossa mente, Criando fontes de inspiração, Referências para a gente se inspirar, Então, Hoje a gente já viu bastante coisa interessante aí, Certo? Então, Por hoje é só, A gente fica por aqui, Fiquem na paz, E fui! A gente fica por aqui, E aí a gente fica por aqui,